Bom dia, gente linda, gente querida, gente amada do quintal, pessoal. E vamos que vamos. Vou lá, as meninas estão ali, olha lá. Ih, ela já me viu, ela quer vir para cá. Os gatinhos aí são muito agarrados comigo e com o Alessandro. Gente, as duas estão dormindo com o Alessandro, sabe? Aí tem hora que vai lá na minha cama, mas elas têm dormido mesmo com o Alessandro, todas as duas. Dorme nos pés do Alessandro. Oi, vocês não vão sair para cá não, né, lindas? Hein? Tá? Ah, correu para lá. Né? Oi, correu. Isso. Esse aqui não está todo de vocês. Ah, gente, sabe o que eu quero arrumar? Eu quero arrumar, o moço falou que ali vende. Eu quero arrumar, como é? Galinha da Angola. Galinha da Angola. Falei errado, né? Por quê? O moço falou que aqui costuma... Gente, entrou uma ligação e derrubou meu vídeo. Então, eu estava falando para vocês, eu quero arrumar galinha da Angola, o moço falou que aqui na frente vende, sabe? Porque galinha da Angola, ela come cobra, espanta, né? Come e come escorpião. E aqui ele falou que tem bastante. Porque, gente, a gente mora numa reserva ambiental, né? Aqui é uma reserva ambiental. Essas casas aqui são... Ela é... Foi dada permissão para ser construída, evidentemente, né? Mas aí, acho que depois que se tornou uma reserva ambiental, ninguém pôde construir mais nada. Então, tanto é que vocês veem, né? Como que é aqui. Então, tem uma floresta imensa aqui atrás, tem lagunas aqui atrás, tem lagunas... Tem lagunas aqui, deixa eu botar o dedo para vocês, eu não estou vendo, mas tem laguna aqui atrás, tem laguna ali, tem laguna lá, sabe? Tem lagunas lá, sabe? Então, é cercado de lagunas. E aqui na frente, o mar. E aqui, essa floresta toda. Então, tem esses animais... Do ambiente, né, gente? Muito passarinho. Vocês podem ver até... Estou escutando passarinho cantar. De manhã, cedinho, quando o sol está nascendo, vocês escutam diversos passarinhos cantando, sabe? Olha elas brincando. Diversos passarinhos cantando. À tardinha, você escuta muitos pássaros cantando. Ontem, a gente viu aqui arara azul, tá? Já falei para vocês. Eu vi aqui no quintal, eu vi uns passarinhos maiores do que galinha. Aqui no quintal, maior mesmo do que... Sabe essas galinhas gigantes? Maior do que essas galinhas gigantes. A gente viu aqui no quintal. Eu queria pesquisar para saber que passarinho é aquele. Mas, como a internet é muito ruim, eu não consegui pesquisar, sabe? Mas, aqui tem, tá? Vem, meninas. Vem, ô, vem, linda. É só eu vir que ela já quer entrar, tá vendo? Ela já quer entrar, já quer entrar, linda. Oi, linda. Tá vendo? Ó, corre lá, ó. Já quis entrar, né, linda? E a outra não, a outra fica lá, ó. Tá vendo lá? A outra só vem quando quer. Não tem... Fica à vontade no quintal. Mas aí ela chega aqui na porta, ela não mia, não. Ela fica aqui na porta, ó. Aqui, ó. Viu? O mosquiteiro, ela fica aqui na porta, aí eu vejo ela para ela entrar. Né, Nina? Não, essa é a Nina. Nena tá lá fora. E é isso, gente. Aqui é a casinha da gente, tá? Essa casa que Deus trouxe a gente para morar, como eu já falei, financeiramente, eu e a Alessandra não temos condição. Não vou ficar falando isso porque, que sai dando essa palavra, sai para abençoar, sai para maldiçoar. Vou falar que a gente tem condições. Mas vocês conhecem bem a minha vida, a vida do Alessandra, né? Vocês sabem que a gente passa muito aperto, né? E a gente até depende de ajuda de vocês sempre, né? Sempre tem uma ou outra pessoa aí do canal que acaba fazendo um pix para a gente. Isso realmente nos ajuda, nos ajuda bastante. Ajuda a pagar uma conta de luz, ajuda a pagar uma conta d'água, ajuda a comprar alimento, né? Vocês sabem que ajuda e ajuda bastante. A gente é muito grato a cada um de vocês. Primeiro lugar, a gente é muito grato a Deus por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Inclusive, além de trazer a gente para morar nesse paraíso, Deus colocou vocês nas nossas vidas e Deus toca no coração de vocês. Vocês estão sempre me socorrendo. Vai entrar, linda! Aqui, tá vendo? Ela vem, ó. Vai, né, meu amor? Oi! Show, né? Viu, gente? Essas são as bênçãos de Deus também. Ela é alta onde deitou, tá? É isso. Eu vou finalizar o vídeo, né? E é isso, gente. Vocês já conhecem a vida da gente. Não precisa de gente estar falando nada, né? E é aquilo. Quem puder ajudar, nos ajude, tá? A mesa a gente arrumou dessa forma, né? Porque a gente não tinha um enfeite para colocar. Esses pratos aqui, essas loucinhas aqui, é da senhoria, sabe? Já veio na casa. E só isso aqui que é a nossa. Esses branquinhos aqui que é a nossa. Os azulzinhos são da senhoria. A gente colocou para enfeitar. Eu queria colocar uma coisa de frô, alguma coisa ali, mas não tinha. Então foi só para enfeitar. A toalhinha é minha, tá, gente? O resto é da senhoria. Nada nada a casa. Mas é isso. Um beijão no coração de vocês e obrigado pelo carinho e apoio sempre. Fiquem com Deus. Amamos vocês, tá? E somos muito gratos a cada um de vocês pelo carinho, pelo apoio, pela força, por participar do canal, por estar com a gente no canal, tá? Um beijão. Ó, e convido todo mundo para vir passear aqui, ficar aqui com a gente, quem quiser vir ficar, curtir a praia, curtir as lagunas, curtir a cidade, a cidade é linda, o nome da cidade é Paraíso. Pode ter certeza que é Paraíso, tá? Então seja todos muito bem-vindos sempre. As gatinhas amam morar aqui, né, menina? Né, linda? Oi, linda. Vocês amam? Você ama? Você ama morar aqui, né? Né, coisa fofa, né, linda? É isso, gente. Vou finalizar aqui com elas, tá? Show?